Não, pra que lamentar, o que aconteceu, era de esperar Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar, foi sem entender E o amor não pode haver, sem compreensão, a desunião, tem de aparecer E aí está, e aí está, o que aconteceu, o que aconteceu, você destruiu O que era seu, veja só, você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis, e agora se desespera, dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim, e assim Quem sabe essa mágoa passando, você venha se redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer, pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor, então você tem que mudar Se precisa, pode me procurar Se precisa, se precisa, pode me procurar É isso aí pessoal, é a Rádio Montiquemel Cantamos um trechinho da música de Jorge Aragão Tendência Espero que você tenha gostado, se gostou um beijo e abraço É a Rádio Montiquemel ao vivo, sempre cantando ao vivo pra você Tchau gente